Está ou não em curso uma islamização europeia? Porque, por exemplo, Filipe Mel dizia que as igrejas iam ser todas substituídas por mesquitas, por exemplo, quando isso ainda não aconteceu. Qual é que é a posição do Chego? É que há um risco disso poder acontecer, porque nós estamos a ver noutros países isso a acontecer. Se me disser assim, não há ainda uma islamização total. Mas nós vemos em França o fenómeno a acontecer de forma muito acelerada, na Bélgica também. Também, se nós sairmos do centro de Bruxelas, fora do centro de Bruxelas, já se assiste a uma islamização, não só profunda como visível, da região. E eu quero evitar que isso aconteça. Por isso, eu vou, sabendo o potencial que isto tem, eu acho que há o risco de islamização e acho que esse risco deve ser controlado. Volto a dizer, este risco de islamização é um risco a que me estou referindo de natureza civilizacional. Nunca, se fosse primeiro-ministro, colocaria em causa a proteção de pessoas mais frágeis ou que estejam em risco de vida, sejam muçulmanos, cristãos, judeus, ateus, nunca. Da imigração dita regular, ou seja, aquela que vem por razões económicas, preferiria privilegiar os que vêm de uma matriz judaico-cristã do que os que vêm de uma matriz islâmica. E essa é uma escolha política. Mas isso na prática é o quê? Uma islamização da Europa? Ver-se mais mulheres de... Não, não é o ver-se. Cabelo tapado? Não, é a presença mais regular e mais massiva deste tipo de comunidades que muitas vezes, ou quase sempre, têm dificuldades de se integrar e criam guetos culturais. Nós, se fomos a Londres, percebemos isso com muita facilidade. Na Bélgica também. Eu quero evitar chegarmos a pontos onde os outros países da Europa já chegaram. É que eles não têm nenhum exemplo. Nós temos. E, portanto, se vimos o que aconteceu e não correu bem, e hoje a maior parte dos nossos partidos irmãos pela Europa têm colocado o foco nesta islamização, no perigo, no risco desta islamização. E qual é que é esse perigo, efetivamente? Era este que lhe referia. É de distorcer o equilíbrio civilizacional e a nossa matriz judaico-cristã. E veja como estão a crescer por toda a Europa. Na AFD. A AFD é já o principal partido na Alemanha. O Razão Blumen Nacional em França. Porquê? Porque as pessoas incapazes agora de lidar com o fenómeno da imigração e de uma imigração disruptiva voltam-se para quem lhes apresenta a solução a dizer eu já dizia isto há muito tempo. Ora, eu sei que isso um dia até me podia dar votos. Dizer assim, voltam a ver. Mas eu prefiro dizer agora. Quando muitos portugueses talvez possam não sentir ainda isto, como apesar deste já ser, foi a primeira vez este ano que no relatório das 10 principais preocupações a imigração já é uma delas, nós temos tudo, Francisca, para poder fazer isto bem feito ao contrário dos outros. Mas porquê, por exemplo, os muçulmanos são mais perigosos que os judeus? Não me refiro à perigosidade. Referi-me ao equilíbrio civilizacional. E à construção de guetos, por exemplo. Repare, a imigração judaica em Portugal nunca foi guetizada. Não estou a falar do século XVI e XV. Estou a falar da imigração do século XX e XXI. Nós tivemos muitos judeus que passaram até por Portugal na Segunda Guerra Mundial. Portugal foi até um dos destinos que os acolheu. Nunca houve uma guetização. O que temos visto nas comunidades islâmicas na Europa é não só uma acelerada. Nem tiveram o fenómeno de expansão que têm as comunidades islâmicas. O que temos visto nas comunidades islâmicas pela Europa, à volta das grandes cidades. França e a Bélgica são um bom exemplo. Londres é o exemplo provável. Mas há águia em Portugal de pessoas muçulmanas? Vou deixar isso para outra análise. Não quero fazer esse juízo. Acho que há um risco real disso acontecer. E acho que se temos o exemplo dos outros países da Europa, devemos evitar que isso aconteça aqui. E acho que devemos lutar para que isso não aconteça. Isto não quer dizer, sublinho, que para mim é importante manter este ponto. Que num caso de proteção necessária, seja de que religião for, ele deve tê-la. Acho é que do ponto de vista civilizacional, eles em Itália, com este novo governo, têm enfatizado muito isso, que é a defesa da matriz judaico-cristã. A Europa não pode perder esta matriz. E se perder esta matriz, corre o risco de se tornar numa outra coisa diferente. E sei que é legítimo que alguns não se preocupem com isto. Mas para mim, e para quem é a direita, há uma questão de identidade. Não só nacional, como uma matriz europeia. E não queremos perder essa identidade. Portanto, é uma questão também cultural e civilizacional. Portanto, sim, vamos privilegiar a ter que haver imigração. Privilegiamos de outras origens que não dessas. E sim, também, acho, honestamente, que há o risco de uma islamização acelerada da Europa. Muito mais até do que em Portugal neste momento. Mas Portugal também já está a sentir esse vestígio. Obrigado.